Esse vídeo não é para te apavorar, esse vídeo não é para você desistir de fazer o seu tratamento de canal. Esse vídeo é para você saber que pode acontecer muita coisa errada no seu dente se você não procurar um profissional capacitado, especializado para fazer o seu tratamento de canal. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Se você já é inscrito, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa de fazer um tratamento de canal. E assiste o vídeo até o final que existem muitas informações que você vai precisar de saber e talvez ninguém fale isso para você depois. Então, agora vamos parar de enrolação e vamos falar todos esses acidentes que podem acontecer durante o tratamento de canal. Primeiro acidente, flare-up. O flare-up nada mais é do que aquela dor que você sente depois que você saiu do dentista quando você foi fazer um tratamento de canal. Isso acontece porque raspas daquele material que a gente conseguiu limpar do canal pode ser que eles penetrem na parte superior da raiz, lá perto do osso. E essas raspas existem bactérias que podem dar uma certa inflamação e causar dor. Não quer dizer que se você teve um flare-up, que o seu dente vai ter problema no tratamento de canal. Só é uma dor exagerada que talvez você precise depois de tomar uma medicação para a dor. Caso você tenha o flare-up, avise o seu dentista, entre em contato com ele porque ele vai passar uma medicação de dor para você. Segundo acidente que pode acontecer, limas fraturadas. As limas são instrumentais muito fininhos que a gente utiliza para limpar dentro do canal. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os instrumentais que eu utilizo durante o tratamento de canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Depois que você ver o vídeo, você pode ver esse vídeo também. São instrumentos muito finos que podem acontecer de fraturar realmente. Esses instrumentos, eles precisam ser ou removidos ou ultrapassados na hora que a gente está fazendo a limpeza do tratamento de canal. Isso normalmente acontece quando existem canais muito fininhos ou talvez a lima não conseguiu fazer alguma curvatura que tenha na raiz. Isso é muito frequente de acontecer e não quer dizer que o seu dentista seja um dentista ruim porque fraturou uma lima no seu dente. Acontece que esse acidente pode ter consequências. Então, caso o dentista tenha fraturado uma lima no seu dente, você tem que fazer o controle periódico desse dente para ver se não vai ter alguma interferência por causa dessa fratura. Mas não quer dizer que a lima vai sair pelo corpo inteiro, andando por aí, saindo do dente e indo pelo seu corpo. Não. Ela vai ficar localizada ali dentro do canal. Só que o que acontece é que se ele não conseguir remover essa lima ou ultrapassar na limpeza durante o tratamento de canal, talvez surja alguma bactéria aonde não foi limpo e pode gerar um problema no seu tratamento de canal. Então, esse dente precisa ser controlado, ser periodicamente radiografado, para ver se não vai existir nenhum problema. E o seu dentista também tem que avisar que foi fraturado uma lima no seu dente. Para que você saiba disso e que você tenha mais cuidado com esse dente para fazer o controle. Fraturas acontecem. Agora, o dentista não te avisar que foi fraturado uma lima, aí realmente não pode acontecer. Terceiro acidente que pode acontecer, hematoma com hipoclorito. O hipoclorito é um cloro. A gente utiliza o hipoclorito a 5% para limpar os canais. Quando você utiliza uma agulha muito fina e na hora da aplicação do hipoclorito dentro do dente, essa agulha trava, pode acontecer de surgir um hematoma por hipoclorito. É um acidente horroroso que pode ter muita dor e o rosto fica com hematoma gigantesco. Esse acidente é um dos piores acidentes que podem acontecer. O dentista tem que ter muito cuidado para isso não acontecer. Porque, dependendo da pessoa, ela pode ter uma reação alérgica. É muito constrangedor, tanto para o dentista quanto para o paciente, quando ocorre esse acidente. Além de ser muito dolorido para o paciente. Quando acontece o acidente com hipoclorito, o dentista deve utilizar anti-inflamatórios, remédios para dor e compressas para remover esse hematoma que surgiu no rosto da pessoa. Mas acontece de demorar vários dias para isso normalizar. O dentista pode evitar o hematoma por hipoclorito utilizando a agulha de hipoclorito sempre em movimento. Nunca deixar ela parada dentro do canal e injetar o hipoclorito. Sempre você tem que injetar o hipoclorito fazendo movimentos de vai e vem dentro do dente para não acontecer da agulha travar e esse hipoclorito acabar sendo levado na parte óssea da boca. Quarto acidente que pode acontecer, perfurações na raiz. Perfurações, desvios na raiz pode acontecer com qualquer profissional. A perfuração nada mais é quando o dentista na hora de limpar o dente ao invés da lima descer em um sentido. Ela vai em sentido contrário da raiz com instrumentos rotatórios ou com instrumentos manuais. As perfurações acontecem, normalmente o dente tem uma calcificação muito grande porque um canal está muito fino ou ele tem uma curvatura. A força aplicada nesses canais tem que ser de extrema delicadeza. Existem tratamentos para tratar as perfurações, mas normalmente dentistas clínicos gerais não vão conseguir tratar a perfuração. Tem que ser um endodontista e principalmente tem que se utilizar o microscópio operatório para conseguir visualizar essa perfuração e tratar da melhor forma para que ela não dê problema no futuro. Quinto acidente, desvios. O desvio nada mais é quando o canal do dente é desviado. Ao invés dele ir em linha reta, acaba fazendo uma curvatura para a esquerda ou para a direita. Isso vai complicar um pouco o processo do canal, porque você vai ter que encontrar de novo qual o caminho correto, que é realmente o canal do dente e sair daquela curvatura. É um acidente que complica mais o tratamento e faz o tratamento de canal ficar mais demorado. Quando é um profissional especializado, ele vai saber que foi feito um desvio ali. Ele rapidinho, ele vai conseguir corrigir essa rota e ele vai saber voltar ao canal realmente do dente e sair daquele desvio. Sexto acidente, obturação do canal além do ápice. A obturação do canal além do ápice é quando o material que a gente obtura o canal, que fecha o canal, que sela o canal, ele extravasou além da raiz. A raiz, ela é como se fosse um cone. E se você colocar material além daquele cone, pode ser que surjam dores e pode ser que surja sensibilidade naquele dente. O ideal para que isso não aconteça é sempre tirar um raio-x antes de fazer a selagem final do dente. Assim, o dentista vai ter certeza de que o material não foi extravasado. Porque caso tenha extravasado, tem como remover aquele material na hora que está sendo obturado o dente e colocar ele de uma forma que não ultrapasse aquele excesso na raiz. Existem casos que existe uma obturação além do ápice do dente, mas que não causa sintoma nenhum. E talvez não vai dar problema nenhum para a pessoa depois de alguns anos. Mas caso tenha obturação além do ápice, o dente também tem que ser acompanhado um certo tempo para ver se não vai surgir nenhum problema naquele canal. Pode ter certeza, todos esses acidentes são passíveis de conceito, são passíveis de tratamento. Mas todo tratamento pode ser executado muito melhor com um especialista em endodontia, com um especialista em tratamento de canal. O que é muito menos risco e pode ser que esses acidentes nem cheguem a acontecer quando o dentista é especialista naquilo que faz. Fiquem com Deus, beijos, tchau! Legenda por Sônia Ruberti